Justiça do Rio de Janeiro determina a quebra do sigilo fiscal de Sérgio Cabral e mais quatro por acusação de direcionar benefícios fiscais. As facilidades teriam sido dadas em troca de 54 milhões de reais em propinas, o que custaria cerca de 53 milhões e 600 mil em impostos para os cofres públicos do Estado. Olha, o Sérgio Cabral, depois de roubar o que havia em todos os cofres públicos do Rio, tudo, ele roubou da merenda escolar... Todos os setores, né? Todos os setores. Da merenda escolar a comida de preso, que hoje ele é, né? Agora, ele, para reduzir um pouco a pena, um dia de pena, ele virou crítico literário e escreveu um texto sobre o alienista do Machado de Assis, que eu acho que devia custar a ele pelo menos mais um ano de prisão por incompetência.